As festas de fim de ano estão chegando e com elas, gente, o movimento no comércio de Três Lagoas também aumenta. Para garantir a segurança de quem vai às compras, a Polícia Militar vai reforçar o patrulhamento na área central. Acompanhe a detalhes na reportagem. Com o aumento no número de pessoas nas ruas, principalmente no centro da cidade, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas já colocou em prática um plano estratégico para intensificar o patrulhamento neste fim de ano. O reforço busca prevenir crimes e garantir a tranquilidade de consumidores e comerciantes. Como eu disse, cada comandante de batalhões que temos no nosso comando de área 2, que é Paranaíba, Três Lagoas e Ribas dos Repartos, estão os planejamentos prontos já. O 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas já está pronto, vamos fazer o lançamento devido ao aumento do fluxo de pessoas. Inclusive o comércio vai ter uma carga horária estendida, que nós estaremos também fazendo policiamento nesses locais. A iniciativa faz parte de ações preventivas da Polícia Militar, que devem continuar até o final das festas. Para o comércio, a medida é essencial para manter o clima de tranquilidade em uma das épocas mais importantes do ano para as vendas. E o reforço no policiamento deve ajudar a trazer mais segurança para quem aproveitar o comércio local neste fim de ano. A polícia orienta ainda para os consumidores evitar andar com grandes quantias em dinheiro ou objetos de valor visíveis. Período do Natal é a melhor época para o comércio devido ao pagamento do 13º e compras para as festividades de fim de ano. O movimento é mais intenso no comércio nesta época. Para o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio e presidente do Conselho Municipal de Segurança, o reforço na área policial é importante. Isso é de grande importância, que chega no final do ano agora. O comércio é um fluxo de pessoas maior. Então, atrai muita gente e atrai alguns delinquentes também. Então, nós temos que parabenizar a nossa polícia militar, a polícia civil, fazendo uma segurança reforçada, não só no centro, mas nos bairros também. Porque o comércio também está bem forte nos bairros. E para nós isso é de suma importância, quando você vê uma ação dessa da polícia.